Oi, pessoal! Bem-vindos ao Insight Corello. Eu sou a Gabi. E eu sou o Cássio. E a gente está aqui para trazer as principais tendências do verão 2022 da Corello para vocês. A principal tendência do verão é a nossa tendência Pillow, que traz o conforto para os seus pés. E a tendência Pillow, ela vem de uma necessidade da gente se sentir confortável, aconchegante. Por isso que a gente traz um couro super soft, bem macio, como esse, por exemplo, que são pranças, que tem um leve enchimento e são feitas em couros bem macios, como a palmilha, que ela é super anatômica, trazendo o conforto máximo. Até essa mulha aqui, que tem o cabedal, que é bem fofinho, assim, com couro soft também, um contorno quadrado. E há uma tendência que a gente tem visto em todo o mercado internacional, que traz, além do conforto, uma pegada super cool para os looks de verão. Um dos shapes mais legais da coleção é esse cabedal Naked Sandal, que traz as tiras mais delicadas e minimalistas, para deixar o seu pé mais à mostra. E nesse caso, a gente trouxe ainda as tiras assimétricas, com salto bem retinho, esmaltado, numa altura média, perfeita para usar no dia a dia. E é uma sandália que combina com tudo e traz uma pegada cool e jovem. Nas nossas cores principais da coleção, verde folha e o nuvem. Esperamos que vocês amem a coleção, que já está disponível em todas as nossas lojas. E também podem descobrir mais detalhes no nosso site. Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!